Oi gente, tudo bem? Mais uma dica bem legal aqui pra vocês agora o que é minha filha este banho de verniz da Alize Hair. Eu tô totalmente apaixonada por este produto, é um produto maravilhoso, ele vem num kit com shampoo, máscara e condicionador. Eu começo o processo lavando o cabelo com shampoo, o shampoo ele tem a proposta de trazer maciez, restauração, nutrição, recupera cicatrizando os fios secos e danificados e serve para todos os tipos de cabelo. Gente, ele faz uma limpeza suave, bem legal no cabelo, você massageia bem o cabelo com o shampoo e enxágua. Caso você veja que precisa lavar novamente, você lava de novo, mas eu neste cabelo lavei uma vez só. Gente, o cabelo da modelo é um cabelo médio, mas ela vai cortar esse cabelo curto, tá? Ela vai cortar até a altura do ombro. Depois de enxaguar o cabelo, enxaguar o shampoo, eu vou para a máscara. Gente, o que é essa máscara teia? Mas é uma teia teia mesmo, gente. Olha só, você põe um pouquinho da máscara na mão e vai batendo as mãos uma na outra para espalhar o produto no cabelo. Eu amo essas máscaras de efeito teia, porque elas rendem muito. Um pouquinho que você coloca, ela já super distribui no cabelo e essa máscara você massageia bem no cabelo e deixa ela agir mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Depois você enxágua completamente o fio. Ela tem queratina, depantenol, coconut e blend de aminoácidos. Então, é uma máscara que cabe na etapa de nutrição, mas com uma pegadinha de reconstrução também, tá? Ela também tem o depantenol, que é para hidratação. Ela é bem completa essa máscara do banho. E para finalizar, o condicionador somente no comprimento e pontas para terminar de selar esse super tratamento banho de verniz da Alize Hair. Gente, estou apaixonada por esse kit, apaixonada por esse tratamento. Super recupera, super trata o cabelo. O cabelo fica muito macio, muito sedoso ao toque, sabe? Com bastante brilho e este é o resultado que eu vou mostrar para vocês do cabelo já cortado, tá? Eu cortei ele curtinho na altura do ombro, que era desejo da cliente. E com muito brilho, muita sedosidade, cabelo bem soltinho, tratado. Alize Hair está de parabéns. Eu amei esse kit banho de verniz. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Que é uma dica rápida aqui para vocês, dica boa e barata, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!